Agora começou oficialmente a manifestação para derrubar o Alexandre de Moraes e eu esperei da hora marcada. Esperei o auge da manifestação para não ter choro. Separei aqui os vídeos. Pessoal, o negócio foi um completo fiasco. Deu tudo errado, o Bolsonaro foi até parar no hospital quando percebeu que a turma dele resolveu não aparecer. E ainda alegou que estava com gripe. Cara, quem vai internado por causa de gripe? Ele tem histórico de atleta, não era para estar sofrendo com isso. Essa é a primeira imagem que eu queria compartilhar. E realmente está lotado. Tem muita gente aí, uns 20 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros. Se duvidar, tem até 500 milhões de brasileiros. E agora o Xandão vai cair, o Lula vai cair, o Bolsonaro vai voltar para a presidência. É, pessoal. Já saiu também vídeo aí de vergonha alheia, da boiada passando vergonha. Vou mostrar alguns que eu separei. Vocês estão pedindo um anistia já para soltar todos os presos para o deputado Brasília noite. Quer dizer, hoje em dia tudo bem. Ser defensor de presidiário, defensor de condenado e também não tem problema. Terrorismo contra o patrimônio público, 20 milhões de prejuízos. Que isso, né, pessoal? É o cidadão de bem. Até tem cartaz para o Musk escrito em inglês, porque acreditam que ele vai estar agora, nesse momento, acompanhando as manifestações. E provavelmente o cara está num iate, em alto mar, enchendo de drogas. Para quem vai chorar aí, comentando que eu estou usando vídeos de trechos, que o Bolsonaro ainda não estava lá, Ah, o pessoal não estava no horário marcado ainda. Isso aqui é exatamente na hora que o fujão chegou. Ele se curou da gripe, ficou internado, deve ter feito mil cirurgias. Agora curado desse problema muito forte que levou ele para o hospital. Aí, ó, no meio do povo, nesse exato momento, junto com o Malafaia, que não apita nada, é o Liminha dele. Olha só quantas pessoas na Paulista, cara... Esse aqui vai derrubar o Xandão, é isso aqui? Essa foi a manifestação mais forte para derrubar o Xandão no 7 de setembro de 2021. Dá para ver aí só o coco pelado do Bananinha no canto. Depois de alguns anos, hoje, olha só a diferença que a gente tem. Não dá para falar que a gente não está diante de um fracasso, um fiasco completo. E agora são 15h17, começou a ter um tempo já, não apareceu ninguém lá direito. Já vai acabar o negócio e não deu a lotação que eles queriam. Então, o Xandão ainda está no poder, o Lula ainda é presidente, e o gado continua chorando, perdendo o feriado. Mudou nada, né, pessoal? Que pena, eu lamento. Olha, o pastor Silas Malafaia, o principal trecho é só de cima, tá? Não precisa ler tudo não, fica tranquilo. Disse que vai fazer um discurso duríssimo contra o STF. Cara, vai mudar muita coisa, viu? Você esbravejar aí, cuspir um monte, berrando, vai mudar muita coisa. O mito foi para o hospital e escalou a Michele. Vai fazer uma enorme diferença também. A Michele vai derrubar o Xandão. Ah, também deve impedir o impeachment em discursos. Deputados federais Eduardo Bolsonaro, Nicolás Ferreira, Gustavo Gaia, Júlia Zanatta, Bia Kicci e Magno Malta. Junta todos esses nomes. Quantos projetos aprovados? Quantas pautas interessantes para o país? O que eles fizeram pela população até agora? Nada, cara, é só barulho. E continuam lá, eleitos pela boiada, recebendo o dinheiro público para não trabalhar. Na minha opinião, o Lula deu a melhor resposta possível. Ele foi muito bem nisso, foi muito inteligente também. Deve ter tido um trabalho da assessoria, claramente. O que aconteceu? É isso. O Lula foi no desfile oficial do 7 de setembro do governo. Junto com as autoridades do Exército das Forças Armadas, ele enviou um recado para o Musk. Levou o Moraes à frente no palco. E afirmou que não importa a fortuna que a pessoa tenha, ninguém poderá desafiar a legislação brasileira. A nossa soberania não está à venda. Olha, os patriotas discordam. Para eles, outros países são mais importantes que o nosso e merecem mais respeitos e direitos a mais. Só o nosso que não. O nosso não pode ter nenhum direito e tem que ser capaz de ir milionário americano. Momento emblemático do Lula, no 7 de setembro, ele foi recebido pelos comandantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, o Exército, todos os militares que poderiam dar um golpe estão lá com ele, posando para a foto do lado de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que disse que não vai abrir impeachment do Xandão, o próprio Xandão e o Barroso, presidente do STF. Está lá o pessoal, senhoras e senhores, gritando com o Xandão. Com a música do localismo de polícia do Exército de Brasília, gritando com o Xandão. E os seus 40 e... E é isso, meu. O Lula juntou o presidente que vai decidir se vai ter impeachment, o presidente do STF, o próprio Xandão, tudo que é comandante militar, e mostrou, olha, gente, no dia da independência, tem que ficar claro, o Brasil vai continuar sendo independente e os poderes vão continuar atuando em harmonia como a gente tem hoje. Nada vai mudar. Pode berrar na Paulista, pode juntar 30, 40 apoiadores aí. Vai mudar nada. E para não ser injusto, isso aqui é um trecho que eu separei de agora, tá? É o mais recente. Isso aqui é incontestável. Alguém falar que eu estou pegando antes da manifestação, por isso que está esvaziado. Não, isso aqui é no auge, no pico. Eu estou separando 3... 3 e 25, olha. Então, isso aqui não é suficiente para tirar síndico de prédio. Isso aqui não tira um síndico. E até agora, pessoal, até agora, olha, eles precisaram de um mês, chamando a manifestação, vídeo do Malafaia, do Nicolas, da Biaquiz, rodando, pagando anúncio, tentando impulsionar o negócio e nada. O Elon Musk, divulgando eles, nada. Isso aqui é um fiasco sem tamanho, né? E até agora, o saldo é esse. Eles precisam de assinaturas, isso é pressão popular para ter assinaturas. No Senado Federal, são os senadores que contam. Para tirar o xandão, é lá que corre o processo de impeachment. Até agora, o número de assinaturas de senadores do super pedido, que vai ser protocolado segunda-feira, é de... deixa eu ver aqui... zero. E ainda é zero. Não mudou. Nenhum senador está se importando com isso. Todo mundo cagou, meu. E vamos falar a verdade, né? Tem uma diferença aí, quando é o Lula que chama para paulista. São momentos diferentes, aliás. Nem foi no mesmo dia que tem mais um. Um terceiro dia. Tem nem como comparar, né? Aproveitando que vocês estão aqui, aconteceu muita coisa importante no mundo, e eu preciso contar. A rede social do Elon Musk, o Twitter, teve um prejuízo bilionário, além de perder 40 milhões de usuários. No Brasil, é só metade disso, pessoal. Que tinha quanto? É 20 milhões. Os outros 20 de pessoas que estão achando a plataforma chata mesmo e indo embora. Aliás, era a gente. Era os BR que fazia meme, postagem engraçada, que atraía as pessoas para essa rede. Agora não vai acontecer mais. Agora tá ficando chatos aí. E o próprio Infomoney, que é um veículo financeiro, disse que marcas não querem anunciar no Twitter. E confiança despencou na era Musk. Publicação do Financial Times, a maior publicação de economia do planeta Terra. E é uma publicação internacional, aqui tem outra. O executivo do Musk, que fazia a interlocução com o Brasil, agora anunciou a desistência dele, saiu da empresa, largou tudo e já viu que não vai ter solução mesmo. O Tarcísio foi no desespero atrás do Xandão, fez uma proposta para reativar a rede social e não deu certo. Aliás, o Tarcísio já está fazendo propaganda na televisão falando que o Marçal é a porta de entrada para o Boulos. Eu adoro, cara, quando a gente se sacia do desespero da boiada. O Bolsonaro é isso, viu, pessoal? Sempre foi assim. Investigação da polícia, vai para o hospital. Em 2018, debate entre os presidenciáveis. Não aguentou, fugiu para o hospital também. Avanço de inquérito das joias, vai para o hospital. A apreensão da polícia, vai para o hospital. Convocação para depoimento na sede da federal, vai para o hospital internado. E agora, na hora de enfrentar o Xandão, fugiu para o hospital. Fica internado por causa de gripe. E a boiada acredita, claro. Se tem um cara esperto, é o Cláudio Duarte. Ele já foi numa dessas manifestações e relata... Vou até acelerar o vídeo aqui para não ser enrolado. Dia 7 de setembro teve aquela manifestação pacífica. E eu fui para... Peguei um voo, fui a São Paulo, a DC, fui para a Paulista, com a bandeira, a camisa do Brasil. Tirei uma foto, não subi no palanque, não falei com o Bolsonaro, não falei nada. Tirei uma e postei na minha rede. 63 mil pessoas deixaram de me seguir. Nossa, gente. 63 mil pessoas deixaram de me seguir. Está certo? Para você ter noção, eu faço um... Deixaram de me seguir no dia 7, porque eu postei, eu tive esse registro no dia 8. Deu aquele V assinado. Sim, sim. Certo? Mas boa parte delas voltaram no dia 9 e 10. É como se elas quisessem dar uma satisfação, se manterem bem no politicamente correto. Entendi. Mas depois voltaria, ou para me ouvir, ou para me espionar. Eu não sei. Certo? Eu preciso deixar bem claro isso aqui. Eu já fui eleitor de Lula. Eu já fui cabo eleitoral de Lula. E agora está apoiando o Eduardo Paes, candidato do Lula no Rio de Janeiro, que inclusive está com 60% dos votos contra 10% do candidato do Bolsonaro. Pessoal, acabou o 7 de setembro. O Xandão não saiu do poder. O Lula continua na presidência. E o Bolsonaro ainda é o perdedor das últimas eleições. E continua desempregado. Uma pena, né? Agora vamos espalhar esse vídeo? Vamos dar uma irritada no gado? Valeu!